Bom dia, quem fala é o Playgima, trazendo pra vocês mais um vídeo, seus miserinha E gente, o Avengi caiu, ele saiu na real Eu tô aí com alguns participando comigo na corrida, mas eu tô aí na cal Com o Marvilhas e o Spaggin Oi, gente Fala aí, pessoal Gente, vocês tão gostando do meu decote? Tô lindo, né? Muito bacana Um biço me mordeu aqui, tá? Vai Bora Ai, meu Deus do céu, vocês não devem estar entendendo nada Mano, tá vindo um miserinha aqui pegando o meu vácuo atrás Nossa, mano Estourou tudo ali atrás, galera Mano, pra quem ganhar, eu, a Playgima, vai te dar um sorvete de milho Um sorvete de milho Vai, 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 gente Acelera Oi Minha voz tá estranha hoje? Minha voz tá estranha hoje? Ah, o Gusto Fica quieto, senão eu vou contar pro seu irmão Como é que é? Como é que é? Para, seu miserinha Você tá querendo me desconcentrar aqui pra me errar na corrida Eu sei que você quer ganhar esse sorvetão de milho Não, eu tô em terceiro Ah, então você está em terceiro Ah, daquelas, né? Beleza Ó, essa pirueta aqui é pro zeal, ó Aquele fofo, maravilhoso Ai, gente, como vocês sabem Eu não sou muito boa em piruetas e o cara me passou Mas, Joãozinho Você quer zebrar, é? Quer zebrar? Ai Deixa eu... Deixa o Joãozinho, hein, pais Espera, eu não zero porque bate, mano Se eu tiver rir ali, eu não bate Nossa, galera Uh Segunda voltinha, galera Vamos lá dar um coro nesses miserinha Vamos dar um drift aqui, ó Tá, pega O cara até me cortou por dentro Eu fui ficar brincando de fazer drift Drift King Drift King Nossa, mas o cara ali da frente Ele não tem um monte de curva, não, galera É nada Nossa, esse miserinha aí Ele precisa assistir o canal Do meu namorado zeal Ele mostra como faz as curvas, bonitão Cadê o cara? É, sumiu Sumiu Ai, que miserinha Trolou a gente, galera Ai Eita, pega Tá, eu acho que a Guima não fala pega, né Então vamos lá, seus meninos Daquelas, né, gente Pessoal Queria avisar pra vocês deixarem aí Sete mil likes, beleza Porque a última vez que eu fiz isso aqui Vocês, seus miserinhas, vocês arregaçaram no like Portanto, deixa aí sete mil likes Que foi há três meses atrás isso aqui E... E os papéis estão todos trocados, né E... E hoje o zeal não pôde gravar vídeo de GTA pra de noite Vamos ver se alguém vai entender Essa coisa que eu tô fazendo aqui Eu tô invertendo os papéis Mano, vai ter gente que ainda vai comentar Tipo, não entendi Mas não seja miserinha, vai Entendam aí É só raciocinar Que depois vocês vão ver no... Em my channel Ai, ai Ai, ai Ah não Vamos lá Galera, miserinha do Augusto tá aqui na minha cola Pode vir Que eu tô pronto pra... Aquelas são daquelas Ai, seu safado Você tá querendo meu vácuo, né Ah, pera aí Ah Meu Deus, velho Ai, quem chegou no canal agora não deve tá entendendo Nothing Gente Eu estou tentando não sentir vergonha alheia E eu vou ganhar três sorvete de milho Depois de postar esse vídeo Então deixa muito like Era um, mas agora eu quero três São três voltas Então são três sorvete de milho Multiplicado pela vergonha Ai, ai Vamos lá, suas miserinha Deixa o like aí Nossa, já é a terceira volta Mas eu falei que ia ganhar um sorvete de milho só se eu ganhasse a corrida, né Ah Ah Eu ganhei Gente, tô penteando aqui meu cabelo, tá bom? Tá parecendo uma feira, mano E bom galera, vamos mandar um salve aqui pro Augusto O Bonitão O Gustavo O GC O Pedro Mod O Gamer Rosete O Joãozinho Alta atenção O Murilo O Pedro Duque E o Black Monster Todos esses miserinhas aí Que estão participando E a gente vai apostar Mil dólares De sorvete de milho Mil dólares Mil dólares Já pensou? Mil dólares De sorvete de milho É muito milho, mano É muito sorvete Vamos de lá, gente Ai Só vamos Caraca Tá, pega Ai, 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 ai Nossa, que espiral miserento É muito rápido É muito grande Que delícia Ai, minha visão tá bugando Calma, calma Ah Beleza Deu uma inclinada Que deu aquela salvação Ai, ai Ai, ai, moço Só vamos Uh, passamos Vamos provar pra esses miserinhas Que nós é mito Aqui é Betinha mito Aqui é mito Ué, mó grande Caraca Caraca Sim Ai, já tão vindo aqui atrás, galera Sinzerinho Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Nossa, slow down Segurou bonito aqui Bora Vai, 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 vai Nossa, meu decote tá me apertando Tá ruim Tá apertando Tá apertando, gente Meu decote Ai, ai Ai, 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 ai Mano, eu já tô pensando na segunda volta Nem terminei a primeira É Bora, 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 bora Tá de volta Nossa, que legal, galera Olha Olha, parece uma minha Ocono Miserita Caraca E a gente escalou tudo aquilo Que épico Sim De longe assim A gente tem uma noção melhor Do que escalou Ai, meu Deus Tem que fazer o alright aqui Ai, 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 ai Bora, 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 bora Ó, o Emily tá atrás da gente Se miserinha Ele vai chegar aqui Mandando Manda, 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 manda Manda, manda, manda Pode Pode Ai, ai Ai, dois slow down Ai, vai, vai, vai A gente vai deixar o Emily comendo Poeirinha Tinha um slow down ali Mas a gente não pegou Ainda bem Que a gente não perdeu Nossa velocidadezinha Oi Esse miserinha aí Tá todo cavalo, né Gente Não sejam cavalos Sejam da paz E deixem o like Nossa, aqui seria muito bom Se eu passasse Varadão do slow down Eu tô olhando Eu tô olhando Eu não tenho jeito Beleza Segunda voltinha Caraca, é muito saudável Vamos lá Ai Chegamos No espiral Da miserinha, galera Minha vontade é de acelerar Até o talo Pra passar logo disso Mas aí Mas aí eu tenho medo De errar Nessas transições Comenta aí Quem tá tonto Ai Eu já tô tonto Comenta aí Minha visão Está ruim Passei Passei Respira Não 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 Calca o capotado No tubo Vai que os miserinhas Tão vindo Então sim, rapá E agora é pouco Não Você não é o Emine Ih, galera Mesmo a gente errando ali A gente ainda tá na frente Vamos lá Simbora Porque a gente vai terminar isso aqui Sem errar, hein São mil dólares De sorvete de mila Em jogo Eu não vou perder A parada está séria Está muito séria É a maior aposta Da minha vida Eu acho que não Deixa eu ver 30 segundos Pra 14 O cara tá um pouquinho Na sua frente Se Ele cair Num trollzinho Quem sabe Saí de traseira Que foi A gente não gostou Hum É, você não pode cair Nos trollzinhos, não Já vamos grudando Aqui, galera Aí Muito mais fácil Que diminui Em 50% Nossa chance de erro Eu lembro Que ali no final Tem Um slowdown Que dá pra gente evitar Se a gente fazer isso Que eu acabei de fazer Porém Eu só vou fazer isso Não, é reta Ali no final da reta Bora Porém Eu só vou fazer isso Se eu tiver vontade De ser vida louca Se eu não tiver vontade Eu não vou fazer não Basicamente assim Você passou o cara? Passei Ô, louco Passei que eu nem vivo Hum Um iaê pro GC GC zudo Vamos, galera E agora, hein Ó, aqui ó Só manda aqui, ó Pô Ah, filho da mãe O criador colocou Colocou na parede ainda Eu devia ter feito antes, galera Pra Flutuar Bom Vencemos aí então, pessoal Eu falei Eu falei Seus miserinhas Que seriam mil dólares De sorvete de milho Em jogo E eu não ia perder Por nada E olha aqui, ó Olha aqui, ó Deixa o cara restaurar ali Que eu mostro Beleza Aqui Eu ganhei 400 De sorvete de milho É nóis Comenta aí Hashtag sorvete de milho Beleza Tamo junto então, pessoal Pra quem não tá entendendo nada aqui Esse aqui foi um vídeo de zoeira Eu deixei aí no card do vídeo Um vídeo que eu fiz Uns três meses atrás Assistam lá E é nóis Me sigam no Twitter O Gamerzeal Segue a Gamer aí também Que lá vai ter umas explicações Tchau, gente Tchau, gente Tchau